Oi pessoal, eu prometi para vocês que nós faríamos alguns passeios juntos aqui em Londres e hoje eu escolhi um dos meus lugares preferidos aqui para mostrar para vocês a gente vai caminhar pela região do South Bend que começa aqui na London Eye eu estou aqui na frente do Big Bend e do outro lado do Rio está a London Eye a gente vai começar o passeio ali que é a região do South Bend e vai caminhar até a Tower Bridge esse caminho é um caminho só de pedestres e tem várias atrações ao longo do caminho muitas coisas legais para fazer e eu vou mostrar tudo para vocês, vamos lá? Se você quiser muita questão de andar na London Eye vai ter que enfrentar uma fila gigante acho que tem muita fila a qualquer hora do dia, todos os dias da semana Esse é o South Bend Center, aqui sempre tem exposições, festivais de música, tem vários lugares para comer, tem pubs e é super divertido, tem uma energia, um clima bem bacana e vamos lá, o passeio continua Copacabana Beach é em London também Esse é o Tate Modern, um dos museus de arte moderna e contemporânea maiores do mundo e é gigante, eu levei dois dias para visitar, mas é incrível, fantástico Aqui na frente do Tate fica a Millennium Bridge, que é uma das pontes ícones aqui de Londres Estrelabitada e diversitária É um mesmo paço, então, Presidente do nosso setor Eu vou falar, digamos, TB16 vai me ver! Estrelaitada e ... Estrela económica Aqui termina o nosso passeio, agora eu vou aproveitar um pouquinho e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.